Olá, sou o biólogo Nilson Antônio Brenna, este é o meu canal do Youtube, onde eu tenho vídeos sobre Jesus e mensagens religiosas, saúde e qualidade de vida, educação e meio ambiente, sistema operacional Linux e muitos outros temas diversos. Se você não me conhece ainda, eu sou escritor de vários livros, tá certo? Um deles chama-se Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura. É um livro que apresenta 72 sugestões de pesquisas científicas a serem desenvolvidas por médicos, por químicos, por biólogos e por todos aqueles que tenham um laboratório à sua mão ou condições de buscar a cura científica do câncer. É um livro que já está na quinta edição e, na última sugestão do livro, eu apresento um possível resultado positivo com o limão ou então, talvez, com o ato de perdoar. Mas, é apenas uma sugestão de pesquisa científica, precisa ser verificado, precisa ser comprovado ainda pela comunidade científica, tá certo? Então, este livro está sendo vendido na Saraiva, na Livraria Cultura, na COBO, www.kobo.com. É um livro em formato e-book e você pode ler diretamente no seu celular, tablet, no seu computador, no seu notebook, no seu e-reader, tá certo? E tem um preço muito pequeno. Meu outro livro chama-se Como Parar de Fumar, Dois Métodos para Abandonar o Cigarro. Também tem um apêndice, Conheça seu aparelho respiratório. E um segundo apêndice com o brócolis, onde pesquisas científicas afirmam que ele pode diminuir os danos aos pulmões do fumante, especialmente aqueles aos fumantes que já desenvolveram enfisema ou DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. O brócolis apresenta, cientificamente, segundo os cientistas que realizaram inúmeras pesquisas, propriedades que poderiam ajudar a reverter os danos causados ao pulmão pelo cigarro, tá certo? Então, neste livro, eu apresento essas pesquisas científicas, inclusive com as fontes, para que se possa verificar que a brócolis teria um resultado benéfico para os pulmões no sentido de reverter o estresse oxidativo que ocorre nos pacientes que já desenvolveram a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Aqui é uma doença que a medicina, infelizmente, ainda não tem medicamentos capazes de curá-la. Mas o brócolis, por possuir uma substância chamada sulforafano, que ativa um gene nosso específico, que faz com que se produza no nosso corpo potentes agentes antioxidantes capazes de reverter o forte estresse oxidativo causado pela DPOC no pulmão do fumante, tá certo? Então, são pesquisas muito excelentes. Não são pesquisas, assim, muito novas, não. Já tem alguns anos, já há uma boa comprovação sobre elas, pelo menos segundo os cientistas que as fizeram, tá certo? É claro que toda pesquisa científica sempre depende de confirmação da comunidade científica para aprovação. Mas, segundo esses pesquisadores, a brócolis teria este efeito positivo, benéfico, sobre o pulmão do fumante, daqueles que já desenvolveram a DPOC, tá certo? Este livro é um livro que já está na quinta edição, revista e ampliada. É um livro em formato e-pub, tá certo? Você pode ler diretamente no seu celular, no seu tablet, no seu computador, no seu notebook, no seu netbook, no seu e-reader, tá certo? E você compra na Saraiva, na Livraria Cultura, na Kobo, por um preço muito pequeno, visto que é um livro em formato eletrônico, tá certo? Você compra, faz o download na hora, tá certo? E já pode ler no seu celular o livro por um preço muito pequeno. Caso você queira esta obra, Como Parar de Fumar, Dois Méticos para Abandonar o Cigarro, em formato papel, este livro temos também em papel, diretamente na editora, na Alprint Editora. Você compra diretamente no site da editora, www.allprintedora.com.br, alprinteditora.com.br, né? Ao com dois L's, né? E você, entrando no site aí, você pode comprar o livro em formato papel, tá certo? Eu, Nilson Antônio Brenna, sou também autor do livro A Chuva Ácida e os Seus Efeitos sobre as Florestas, tá certo? Este livro tem um apêndice que fala também das consequências da chuva ácida à saúde humana, e um segundo apêndice que fala do efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas, tá certo? É um livro importantíssimo, o mundo está sendo, a natureza do mundo está sendo muito devastada, tá certo? E cada um de nós tem que fazer a nossa parte, é muito importante que você esteja sempre informado sobre as condições do planeta, os acordos que os países vêm fazendo para diminuir a poluição, tá certo? E você mesmo faça a sua parte, isso que é o mais importante, você como cidadão, ou você como dono de empresa, você como uma pessoa do mundo, é muito importante que você faça a sua parte, e para isso você precisa ter conhecimentos básicos sobre ecologia, tá certo? E este livro é muito importante ao falar da chuva ácida, dos seus efeitos sobre as florestas, sobre a saúde humana, e um apêndice excelente sobre efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas. Compre este livro por um preço muito pequeno, em formato e-book, tá certo? Na Livraria Saraiva, ou na Livraria Cultura, ou na COBO, www.caoalbo.com, e você pode já comprar e já ler diretamente no seu celular, no seu tablet, no seu computador, no seu notebook, no seu netbook, ou no seu e-reader, tá certo? É um livro que está na segunda edição, revista e ampliada. Sou também autor do livro, A Santíssima Trindade e a Astrologia. É um livro que tem ideias novas, ideias minhas, sobre a Santíssima Trindade, e ideias novas também sobre a Astrologia, e relacionando a Santíssima Trindade e a Astrologia. São ideias novas, ideias que eu mesmo desenvolvi pela minha observação, tá certo? E este livro é vendido também na Livraria Saraiva, na Livraria Cultura, na COBO, www.caoalbo.com, e é um livro que tem um preço muito pequeno, porque é em formato e-book, e você pode ler diretamente no seu e-reader, no seu netbook, no seu notebook, no seu computador, no seu tablet, ou no seu celular, tá certo? Uma mensagem para vocês, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Inscreva-se no meu canal do Youtube. Sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Muito obrigado por sua atenção. Jesus te abençoe. Deus te abençoe. E um forte abraço. Do biólogo Nilson Antônio Brenna. Obrigado. Do biólogo Nilson Antônio Brenna. E aí